Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao Seu Cantinho. Eu sou a Day Oliveira e hoje eu tô aqui com esses dois do Distúrbio na Força, a Bia, que é desenhista, e o Paulo, que é o Paulo. E eles trouxeram todos os desenhos deles aqui pra mostrar pra vocês. Então, bora pro vídeo. O primeiro desenho que eu vou mostrar é esse aqui. Ele é de 2005, eu tinha 11 anos, eu acho. Eu gostava muito de fazer nas pastas esses desenhinhos, porque ficava mais colorido. Esse aqui era da pasta de espanhol, era esse cachorrinho. Eu tinha um álbum desses bichinhos fofinhos, assim, e aí eu tentei desenhar ele. Ele tava numa revista que eu tinha lá. Eu tenho, inclusive, ainda muita revista de anime. Eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa que eu tinha conseguido fazer. Até hoje eu gosto de desenhar gato. Você me dá um lápis, a primeira coisa que eu faço é o olho de um gato, e depois eu começo a desenhar que nem gente. E aí, na época, eu mostrei pra um amigo meu, ele falou que conseguia desenhar melhor, e ele fez isso aqui, ó. E aí ele mandou eu apagar, e eu nunca apaguei. A gente tava fazendo aquela técnica lá, que tem um desenho, você separa, tanto que eu dobrei a folha. E vai fazendo como base, tipo, o primeiro um quadrado, aí outro, outro, outro. Ah, sim, legal. É tipo um quadriculado, só que menor. Isso. É. Esse aqui, eu fiquei muito triste, porque o nome dele era pra ser passaporte. Mas aí a professora falou, não, tem que ser um outro nome, escreve aí em cima. Aí eu inventei isso aqui, porque ela queria um nome grande que escrevesse alguma coisa. Esse aqui foi na mesma época desse. A gente tinha que fazer um desenho que tivesse o Japão junto com o Brasil. Esse eu não lembro, eu acho que era desenho livre. Era um desenho livre, e aí eu tava lendo um mangá, na época, que chama Como de Caim. E tem esse personagem, e aí eu falei, cara, eu preciso desenhar ele em algum lugar, e eu usei de desculpa esse desenho. Na real, eu só queria fazer isso mesmo, mas como eu não podia, aí eu coloquei o resto do desenho só pra, né, acompanhar. Esse é um desenho, ele tem dois vistos, porque dá pra ver assim e assim. Olha só. Só que eu fiz errado, depois que eu me toquei, que eu fiz a cachoeira, tipo, não faz sentido ela cair pra cá e fazer a espuma em cima, né, mas... Esse gato, se eu não me engano, eu vi ele na rua, e aí eu falei, nossa, eu preciso desenhar, a próxima coisa livre que tiver, eu vou fazer ele. Aí eu fiz, eu não lembro se ele era exatamente assim. E eu gostava de fazer orelhinha de gato cortada, por algum motivo, sei lá. Eu lembro que eu ia fazer pra alguma amiga, tanto que tem um A apagado, e aí eu mudei de ideia e falei, não, eu vou entregar pra esse amigo X, e aí no fim eu nunca entreguei. Eu gosto muito desse desenho. Eu fiz, foi tipo um collab, eu acho, não sei se dá pra chamar assim, tanto que isso aqui não foi o que eu fiz, nem esse olho. É, uma collab. É, eu acho que é, né? Eu tava com uma galera num... eu acho que eu tava numa outra fazenda, não sei. Esse é o nome dessa bela criatura. Esse aqui, eu... um dos animes que eu mais gosto da vida é Fullmetal Alchemist, tanto que tem mais desenho deles ali. Essa era a capa de um caderno meu. Uma coisa interessante, eu só sabia desenhar Sakura, então as três aqui tem praticamente a mesma cara, porque eu não sabia fazer elas ainda. É basicamente todos os animes que eu assistia quando eu era pequena. Não todos, né? Tá faltando alguns, mas os que eu mais gostava. Esse é... cara, eu não lembro. Eu acho que é Pita Ten o nome, se eu não me engano. E eles eram todos fofinhos, assim, eu sempre gostei de coisinhas fofas. É, todos esses aqui são quando eu tava na oitava série. Eu desenhei muito na oitava série. Esse é o Kenshin Himura, do Samurai X, ou Moroni Kenshin. Eu fingia que ia dormir, e aí eu saía do quarto, ligava a TV, a TV dava pra colocar fone de ouvido. Eu colocava o fone e ficava assistindo o Moroni Kenshin, que passava às três da manhã. Aí, Naruto, o Itachi, que foi muito tempo o meu personagem favorito do Naruto, depois mudou pro... Aí ficou o trio que eu mais gosto, que é o Neji, o Gaara e o Sasuke. Mas o Itachi ainda tá no meu coração, então tudo bem. Eu gostei muito, e tanto que eu não passei a caneta nele, porque eu achei que eu ia estragar, porque eu consegui fazer umas linhas mó legais no olho. Foi outro pra escola, tinha que fazer alguma coisa louca. Ela só falou, usa rachuro e faz uma coisa biruta. E aí, esse foi o resultado. Eu tinha um amigo imaginário, eu tive ele por muito tempo, eu gostava muito dele. E aí, quando eu fiz uns sete anos, eu decidi que ele merecia uma história. E eu comecei a pirar na criação do mundo, e até hoje eu tô escrevendo a história dele, desse universo e tal. E essa personagem é uma das que convive com ele. Esses também são da história. É o Alexandre e a Catherine. E eu gosto muito desse desenho. Até hoje, ele é um dos meus favoritos que eu fiz, e aqui o Alexander de frente mesmo ficou tão legal assim. Mas eu gosto muito deles. Esse também, esse foi um dos mais divertidos de fazer. Eu nunca mostrei pra ninguém, olha só, que coisa. Olha só, agora temos algumas pessoas vendo. Pois é. E eu preciso voltar a desenhá-los, na verdade. Isso aqui deve ter sido em, tipo, uns seis anos atrás, sete anos atrás, por aí. Esse também é da história, eu tentei fazer um compilado dos meus personagens favoritos dela. E eu não terminei de pintar. Esse aqui também foi da escola. Esse foi um pouco depois, ó, 2010 já. E a gente tinha que levar algumas estátuas. Eu tenho coleção de coisas do Egito. Aí eu levei uma, essa do Oros. Esse aqui não é exatamente um desenho, né? Mas a gente teve que fazer na escola. A professora, na verdade, falou que se a gente quisesse, a gente podia cortar desse tamanho. Mas eu achei que ia ficar sem graça. Eu cortei pequenininho e ela deixou. Esse aqui é o Dylan. Ele também é da história. E na época eu fiz ele porque uma amiga, que na época era minha amiga da escola, eu estava contando a história, eu comentei dele. E aí ela falou, nossa, se ele virasse real, eu namorava com ele certeza. Tipo, alguma coisa assim, não lembro direito. Aí eu fiz pra mostrar pra ela como ele seria. Esse caderno eu trouxe, tem algumas coisas aqui no meio, mas eu trouxe pra mostrar justamente esse aqui. Que eu gosto muito de coisa mais pro sketch, assim. E quando eu tava tentando fazer o trio do Naruto, eu comecei a fazer o Jiraiya. E aí quando eu ia passar, eu lembro que eu ia fazer, acho que era Orochimaru, não sei. E aí eu olhei pro desenho geral e falei, cara, tá muito louco, assim. Eu vou deixar desse jeito. Esse aqui, na época, eu fiz, tem o nome de todas as pessoas da minha sala. Caramba! Eu fiz e eu levei lá atrás, tem também. E ficou meio que uma zoeira pra ver quem conseguia contar a quantidade de nomes que eles apareciam. Esse também é da história. Eu tava querendo fazer um wallpaper com os personagens. Esse também é da história. Esse personagem é esse aqui. E ela é... Eles não são um casal. Mangás, capítulo, a imagem da capa ia ser assim. Aí eu consegui fazer. Aquela personagem voltou das trevas aqui. E eu coloquei mais gente em volta. Esse cara, gosto muito. Eu adorava desenhar personagens de boca rasgada, assim. Não desenhava muito porque eu tinha medo das pessoas acharem que eu era meio louco. Ele tinha também uma parte na história, mas eu acabei tirando. E esse eu lembro que eu desenhei na aula. Esse aqui foi um amigo que pediu. Eu não lembro qual foi o briefing dele. Eu sei que ele explicou a história. Eu não sei se ele mandou imagem de referência ou não. Não lembro de verdade. Mas eu tenho até hoje. Aqui é o Roxas e o Sora, do Kingdom Hearts. Eu gosto muito de Kingdom Hearts. E o personagem favorito é o Roxas. Esse foi um desafio. Um amigo meu falou, ele estava jogando Monster Hunter. Eu tinha acabado de comprar também do... Eu acho que era do DS, não lembro. E aí ele falou, ah, duvido que você desenhe os dragões. Aí eu falei, ah, é? Nossa, não. E eu falei assim, ah, vou fazer todas as escamas, né. Aqui eu cansei. Aqui é só um sabisco qualquer. Esse aqui é o cantor do Tokyo Hotel. Que é uma banda alemã. Ele é o Bill. Ele não tem boca. Porque eu não consegui fazer a boca dele. E aí eu desisti. Na escola, a professora falou, ah, você tem que fazer um desenho em Nankin. Vai lá. E aí eu fiz o Killua do Hunter x Hunter. Só que todo mundo achava que era Sakura Cardcaptor. Porque estava no mural da escola e todo mundo via. Nossa, eu vi o seu desenho da Sakura. Como assim, cara? Eu não lembro. Eu acho que eu peguei, apontei lápis e misturei com água. Tipo, lápis da aquarela, sabe? Final Fantasy, que é a Square Enix, é maravilhosa. E esse desenho também foi pra escola. Eu não lembro qual que era a proposta. Mas eu lembro que eu não conseguia de nenhum fazer o rosto do Claudio. E aí eu joguei sombra. Um dos estilos que eu mais gosto é o do Tim Burton. Então eu tenho muita coisa de sketch que eu pego dele e tento reproduzir. E aí eu tentei fazer esse, que foi alguém que fez e colocou na internet. Não lembro qual era a fonte. E aí eu tentei fazer e depois eu fiz a versão melhor aqui. Porque essa primeira aqui não ficou muito boa. Esse aqui eu estava com certeza no começo do segundo ano. Nossa, certeza. Porque foi a época que eu fiquei mais viciada no Tim Burton. Então deve ter sido por aí. Esse, eu tinha uma amiga que andava a cavalo. Ela gostava muito. Na verdade eu também fiz aula, eu fiz hipismo por muito tempo. E aí eu ia dar o desenho pra ela e no fim eu gostei tanto que ficou pra mim. Esse aqui é o meu puringa favorito da vida. E eu sempre quis muito desenhar ele. Mas eu nunca tinha tido coragem porque eu achei que ia ficar zoado. E aí no fim eu fiz ele pequeno, gostei. Tentei fazer a versão maior. Não gostei e parei e ignorei o projeto. Esse aqui eu fiz quando eu estava no terceiro ano. E eu terminei ele só no primeiro ano da faculdade. Esse foi um dos poucos desenhos que eu voltei. Cara, ele é do melhor jogo que existe no mundo. Que é o The Wardens With You. Esse jogo é maravilhoso. Tem pra celular, então só vai. Mas ele originalmente é do DS. Esse eu fiz porque eu queria mudar a capa do Facebook. E aí eu vi uma camiseta que estava essa frase do If you're happy and you know it, clap your hands. Só que no caso também era um T-rex. Ele ficou tristinho. E aí eu assisti, era do gelo, não sei qual número que tem o dinossauro. E eu resolvi fazer com ele. E ficou, tadinho. Aí eu comprei aquelas garrafas, eu não trouxe, mas aqueles copos garrafas assim, sabe? Que você pode mudar a imagem. E eu resolvi fazer com tudo que eu gostava. Não é essa a que está na garrafa. Eu refiz porque a circunferência ficou maior. E ela estava tipo assim. E eu tive que comprar a Moleskine. Eu tinha alguns cadernos já, mas eu não usava. E o professor de desenho, ele fez um acordo com a gente que a gente tinha que fazer um desenho por dia. Segui isso? Óbvio que não. Eu fazia cinco desenhos no dia antes da aula. Mas depois eu entrei no esquema. E aí eu, meu Deus, abri exatamente na parte que eu queria. Na Braden Wines. Eu vi esse boneco na internet e foi um dos meus sonhos comprar. Não comprei ainda, um dia eu comprei. E eu pensei, cara, se eu tivesse esse meu tio, eu ia fazer ele jogando o Kamehameha. Aí eu desenhei, não tinha ele no meio. Aí eu falei, quer saber? Coloquei, porque o Kamehameha dele é especial. Esse é Kingdom Hearts. De novo. Kingdom Hearts. Esse não é de Kingdom Hearts não, eu acho. Não lembro. Mas enfim. E tinha muito desenho que ele falava, tipo, ah, pega as suas coisas, joga na mesa. E aí desenha. E eu tenho muito Pokémon pequenininho. Então eu jogava os Pokémons e ficava desenhando. Ó, eu... Esse aqui um dia eu fui na livraria e tinha um... Aqueles livros do Diablo. Aí eu fiquei desenhando. Teve uma vez que uma empresa de modelos me chamou. Pra fazer a maquiagem de alguns modelos no Halloween. E aí eu fiz os desenhos antes aqui das maquiagens que eu ia fazer. Todas as opções e tals. Pra eles escolherem o que eles queriam ser. Esse sketchzinho aqui. Que eu fiquei fazendo no meio da aula de Marketing. Meu professor que não escuta isso. Por favor, professor. Eu comecei a levar e treinar algumas coisas. E aí eu abria o Pinterest e ficava vendo referência e desenhando. Aí eu decidi fazer isso. Como eu comecei o caderno daqui pra cá, agora eu tô voltando daqui pra cá. E vai ser legal porque aí o último... Fica um mangão. É. E vai ser legal porque o último desenho vai ficar junto com o primeiro aqui. E vai dar pra ver a diferença, né? É esse aqui. Eu gostei muito desse desenho. Eu ainda vou colorir ele. O esquema foi o seguinte. O professor entregou... Foi aquilo que eu falei. Ele falou, ah, leva o Moleskine pra faculdade. E aí tinha que fazer um desenho por dia. E cada semana ele mudava o que a gente tinha que fazer durante aquela semana. Então a primeira semana ele falou só pra gente desenhar qualquer coisa que tivesse em casa. Vaca frango. E aí a gente desenhou tal. Só que assim, não podia usar lápis, não podia usar borracha, nada. Era tudo caneta. Na segunda semana ele falou, tá bom. Ninguém mais vai fazer aquelas linhas cabeludas, agora faz linha contínua e usa círculo de referência. E assim, foi a primeira vez que eu tive contato mesmo com o Nanquim. Então pra mim foi muito difícil. Não poder usar lápis, não poder fazer essas coisas. E aí ele ia mudando cada vez o que a gente tinha que fazer. E tanto que na aula dele ninguém entrava com borracha. A gente tinha o Linquotipos, mas assim... De preferência não use, sabe? E foi muito difícil pra mim. Muito mesmo. Tanto que assim que ele falou que podia parar com o Nanquim e quem quisesse podia usar lápis, eu deixei a caneta de lado e só voltei a usar ela no Winktober de 2016. Aí são os três desenhos que eu mais gosto desse caderno. Aquele, esse aqui, que são os chibis de um anime e um mangá, né? Que chama Vampire Knight. E o meu desenho favorito da vida, que é esse. Se você conhece essa série, você é velho. Ela era preto e branco. Eu conheci só porque o meu pai era muito fã e quando eu era pequena eu assistia com ele. É de uma série chamada Perdidos no Espaço, que vale muito a pena. Os personagens são muito legais, o vilão é maravilhoso. E esse era o robô da série. Inclusive a Netflix vai voltar com essa série. Eles vão fazer uma refilmagem de... Não sei se vai ser a partir do momento que a série termina, não sei. Mas eles vão refazer uma refilmagem. E eu precisava muito mostrar esse desenho porque fez parte da minha infância, assim. E aí chegou o Inktober e eu achei que eu ia conseguir fazer todos os dias. Mas não deu certo porque, infelizmente, eu tava fazendo coisa do TCC. O primeiro dia era fast. Eu ainda não tinha decidido que eu ia fazer com criaturas. Então eu fiz um guepardo porque é meu bicho favorito. Aí o segundo dia era noise e eu misturei com quimera. Só que... Tanto que aqui tem os sketchzinhos e tal. Mas eu não gostei do resultado. Eu fiquei bem chateada com ele. Porque eu não tenho perspectiva nenhuma. Não tenho, tipo, nada. E ele não ficou tão legal quando eu queria. E aí eu cheatei. E fiz noise do The Ordens e o Fio. E aí eu coloquei junto. Tanto que a foto do Instagram tá esse pequenininho aqui. E o The Ordens e o Fio atrás. Que é muito mais legal. Aí depois era collect e sereia. E eu gosto de coisas sombriazinhas. Então eu fiz como eu achei que tinha que ser o final da história. Eu gosto de chibis também. Depois era... Não lembro. Eu acho que era sede. Sei lá. E eu escolhi um kirim pra fazer. Essa foi... O Inktober foi a primeira vez depois da faculdade que eu... Quer dizer, eu ainda tava na faculdade, né? Eu ainda tô na faculdade. Mas foi a primeira vez que eu voltei a fazer rachura. E essas coisas... Um monte de teste. Esse era o Krampus. Que é uma criatura do Natal. Esse foi o primeiro pontilismo que eu fiz na vida. Eu gosto muito de Lost. Toma aí um spoiler pra quem não viu. Esse era Screamy Banshee. Aí... Esse aqui era os cachorrinhos. Aí esse aqui também foi do Inktober. Eram umas bruxinhas. Esse eu não fazia ideia do que fazer. E aí eu resolvi fazer um... Alguém me deu ideia, na real. Falei, ah, super grande. Escolhe ele, né? Porque ele tenta tirar foto e nunca sai. E aí eu fiz isso aqui. Ele tentou, dentro de uma entrevista de emprego, mandar o currículo. E não rola, né? Porque todas as fotos dele são zoadas. Esse é o desenho que eu mais gosto do Inktober. Olha só, easter egg. Todos esses nomes aqui atrás são fobias. Eu fiz... Essa que eu uso atualmente. É de... Eu não sei quem foi que fez o desenho. Eu peguei na internet e aí fiz de novo com ela de base. Esse é um que eu gosto muito também. Saiá do Blood Plus. E um segredo sobre o meu celular. Não importa qual capinha esteja em cima. Eu sempre deixo essa embaixo. Porque é uma coisa que eu gosto de lembrar. Sempre. Esse é... Esse bicho chama Kelp. Ele é um... Tipo um cavalo marinho do mal. O... Esse aqui é do Yu Yu Hakusho. Esse é do Spyro. Que é um jogo que eu tinha no PlayStation 2. Harry Potter. É, Hogwarts, né? Lindo, sim. Eu tô reconhecendo. Eu acho que essa cena é no Asylum. Não sei. Mas é uma cena lá que o Batman tá... O preto pequenininho aqui. Tem o Scarecrow gigante. E essa cena é mó difícil. Porque eu sempre era pega. Eu queria muito colocar o Colgum em algum lugar. E aí eu usei esse de desculpa. Eu não lembro qual era o tema. Mas eu sei que eu escolhi Krakens. E aí eu coloquei ele aqui, tadinho. Pedindo ajuda. É um dos desenhos do Inktober. Que eu não terminei ainda. Tecnicamente ele é assim, né? Porque é baseado em mangá. E é uma das melhores cenas, na minha opinião, de Full Metal. E agora, finalmente, eu entrei no curso de desenho. E aí? Agora o Paulo vai mostrar os desenhos que ele tem guardado aqui pra gente. É porque, na verdade, assim. Eu nunca fui, tipo, de... Ah, nossa, fanático por desenhar. Mas eu sempre fui aquela pessoa que gostou sempre de explorar ou tentar fazer algumas coisas. Tem esse Neji. Pra quem gosta de Naruto, eu gostava muito de Naruto. Isso aqui foi uma tentativa minha. Tanto que se você for parar pra ver, não tá nem acabado. Ele tá bem... Coisas... Que eram desenhos que eu fazia, tipo, na aula, assim. Ficava... Um beijo pra prestar atenção na aula, a gente fica desenhando. Bonito, hein? O importante é que eu passei na faculdade depois. Tá tudo certo. Essa personagem aqui foi até legal também, porque, tipo... Eu tinha visto numa revista, uma feiticeira. Foi numa revista da Level 1. E eu fiquei, nossa, eu queria tentar desenhá-la. Mas eu não consegui. Então eu criei a minha versão dela. Isso foi no ensino médio. Foi no primeiro ano do ensino médio, mais ou menos. Eu ficava rabiscando, assim, brincando. Ela também tá bem, tipo, não muito acabada, como vocês podem ver. E daí a gente foi evoluindo. A gente tem aqui um Goku, Sayajin, com o pescoço um pouco torto. Mas foi mais uma tentativa de desenho e foi um dos meus primeiros. E aqui a gente tem mais um desenho do Naruto. Pra quem gostava de Naruto, sabe quem é. Da Katsuki, o Kakuzu. Tá faltando ainda fazer alguma... Faltavam umas linhas a mais nele. Porque, pra quem conhece, esse personagem é da hora que ele é, tipo... Ele é todo feito de linhas. Ele tem vários corações. Ele não tem só um coração, ele tem vários. Porque ele é todo remendado, assim. Eu acho bem legal. E ficou mais detalhado também, tipo... O cabelo dela, acho que foi o que eu... Acho que nos desenhos, o cabelo dela foi o que eu mais fiquei tentando fazer bonitinho. Porque eu tenho uma dificuldade enorme pra pintar. Tem um vídeo aqui no canal da Dai, que vocês vão entender isso. E... Eu tentei fazer sombra, pintar bonitinho. E eu gosto muito. Acho que dos desenhos, esse aqui é o meu showdown, que eu mais gosto. A gente tem aqui o Natsu, Fairytale. Não sei se vocês gostam de Fairytale. E o último desenho que eu tenho aqui foi uma tentativa de entrar no mundo dos quadrinhos. Que o Homem de Ferro ficou muito torto. Mas... Eu acho legal. A Bia, pelo menos, gostou desse desenho. E tem essa Mulher Maravilha, que a Dai adorou. Inclusive, eu vou dar pra ela de presente. Eu quero. Vou ficar pra ela. E... Tipo, foi uma outra tentativa de fazer... É... Como eu posso falar? HQs. Que, assim... Eu não gostei muito de como ficou. Então... Tá aqui. Mulher Maravilha. Dá like! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. De se inscrever aqui no Cantinho dos Arteiros. E também de se inscrever no Distúrbio na Força com vocês aí. Também não esquece de clicar no sininho, pra você poder estar acompanhando tudo que está acontecendo aqui no canal da Dai. Dá uma força lá no Distúrbio na Força. E muito obrigada por assistir o vídeo. E até a próxima. Tchau! De novo? Deixa eu... Ah, eu quero. Eu gosto dessas coisas. Não, tá bom.